Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre os medicamentos originais e os chamados similares e genéricos. Normalmente a diferença entre eles está apenas no preço. Também vamos falar sobre doação de sangue entre os cães. Muita gente não sabe, mas esses animais também precisam de transfusão. E esse ato de solidariedade pode salvar muitas vidas. Apesar de ter o mesmo efeito no organismo, pelo menos a proposta que os medicamentos de referência ou de marca, muita gente ainda torce o nariz na hora de comprar os chamados similares e genéricos. Olha que desde 2013 todos os medicamentos, não importa a origem, tem que passar nos testes da Anvisa para serem comercializados aqui no Brasil. Geralmente a principal diferença entre esses remédios está no preço. Aliás, em alguns casos a economia pode ser bem grande. Aqui no estúdio a farmacêutica Sabrina Neves, que fala mais sobre o assunto, mas com referência também a entender que essa diferença de preço, também a origem, a pesquisa e a referência é um pouco diferente. Entre genérico, similar e a tabela original. É isso? É isso sim. O que diferencia o remédio, propriamente dito, o princípio ativo, que foi elemento de pesquisa, ou similar e o genérico? Bom, o medicamento dito de referência, o original, ele é aquele medicamento que primeiro conseguiu a patente. Então é aquele laboratório, geralmente um laboratório internacional, a gente tem muito pouco pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil ainda. E esse laboratório, ele passou cerca de 10, 15, 20 anos, desde a síntese da primeira molécula até os testes pré-clínicos, clínicos, até chegar no mercado. E aí, ao chegar no mercado, ele consegue uma proteção comercial, chamada patente, que vai protegê-lo durante 10, 15, 20 anos. Quando esta patente cai, essa proteção, é liberado para os outros laboratórios desenvolverem aquele mesmo medicamento. E daí vem os medicamentos genéricos. Esses laboratórios desenvolvem o medicamento e passam por testes para dizer que eles são equivalentes ao medicamento de referência. Esses testes, eles eram exigidos no começo da lei dos genéricos apenas para os genéricos e não para os similares. E a partir de 2014, a Anvisa, ela põe uma resolução que a cada revalidação de registro de medicamentos similares, eles também passam por esses mesmos testes. Vamos falar de um remédio, assim, bem popular, de um princípio ativo, domínio de patente, mas que já caiu por conta dos anos. E aí você chega e o nome fantasia, você compra o mesmo medicamento, com o mesmo princípio ativo, com o preço mais barato. Mas está justificado por quê? Ele não investiu em pesquisa, não contratou cientista, não tem laboratório. Ele é apenas uma cópia daquele outro. Obviamente que deve ter uma estrutura de laboratório, para a embalagem, e ter também dado científico para que o governo possa aprovar, que ninguém vai ir irresponsavelmente aprovar o medicamento que não possa fazer o efeito desejado. Agora, por que ele continua mais barato do que o outro? Então, o que é que acontece? O preço, como eu te falei, para chegar no mercado, o outro medicamento, ele passa por anos de pesquisa. Mas, digamos que a cada 100 moléculas que a indústria farmacêutica descobre, somente 10% ou menos chega a virar medicamento. Então, isso tudo está embutido no preço, porque é uma forma de fomentar as pesquisas deles. Então, eles pesquisam, aquele preço não é daquele desenvolvimento, daquele medicamento, ponto um. Segundo, como o medicamento de referência, ele quer virar uma marca, ele é uma marca, inclusive as pessoas conhecem o nome desses medicamentos, o que é que acontece? Ele tem que investir muito mais em propaganda, para três públicos. Para o consumidor final, para o comércio varejista, que são as farmácias e drogarias, e para o profissional que prescreve, o prescritor, que é, na maioria das vezes, o médico, mas também, às vezes, o dentista, o veterinário, como seja o caso. Então, isso tudo está embutido no custo do medicamento. Os custos de produção e de revalidação dos registros, que são locais brasileiros, eles são próximos, similares, equivalentes. Mas, dada a não necessidade desse investimento em propaganda, e desse investimento na pesquisa inicial, os medicamentos genéricos e similares, acabam ficando mais baratos. Mas a qualidade é idêntica? Sim. Para que um medicamento, ele seja considerado genérico, ele precisa fazer, ele precisa provar, não só que tenha a mesma substância, ele tem que provar que esta substância, ela é absorvida pelo organismo e chega nos locais onde deve atuar por meio de testes clínicos, em vivo. Então, esse teste se chama de bioequivalência. É o nome do teste, que ele é exigido. Como é que eu faço? Eu comparo a absorção desse medicamento via testes sanguíneos, excreção urinária, para verificar se ele é absorvido, faz o mesmo percurso no organismo e é excretado no mesmo momento que o medicamento de referência. Então, eu testo clinicamente e eu tenho como dizer que os dois medicamentos, eles fazem o mesmo trajeto e chegam no local onde devem chegar no mesmo momento. É seguro, então, ter a opção do genérico? Sim. E, hoje em dia, também do similar, porque o similar, ele utiliza o mesmo, ele é obrigado desde 2015, hoje em dia a gente não tem mais nenhum similar que não tenha feito isso, fazem também os testes de biodisponibilidade, bioequivalência. Agora, eles são fiscalizados na sua distribuição? Bom... Porque um tem a referência, o outro é genérico e o outro é similar. Então... Parece uma graduação, né? É, na verdade, isso é uma... O termo, não teria um termo técnico para isso, mas foi gerado no Brasil, porque a gente não reconhecia lei de patente. A gente só começa a reconhecer a lei de patente na década de 90. E aí o que acontece? Isso abriu para que no Brasil, antes disso, os laboratórios fizessem cópia sem provar, que são similares. Como eles já estavam no mercado na lei do genérico, porque no mundo todo, ou é genérico ou não é genérico, eles aos poucos foram se adequando. Então, por isso que no Brasil a gente tem esses três tipos de medicamentos. E a Anvisa, ao longo das décadas, de 2000 até agora, vem regulamentando os similares para que eles tenham o mesmo padrão de segurança que os genéricos. A senhora acredita que essa regra deva cair, até mesmo para o consumidor não classificar como três categorias diferentes? Mas se o remédio tem o mesmo princípio ativo, os três. Por que um é genérico e o outro é similar? É, se eu não tenho o domínio de patente, eu não faço. Então, eu não posso fazer aquele remédio. Então, eu não tenho no mercado. Só tem aquele que pesquisou. Eu já tomei um remédio que o médico carimbou. É o carimbo que ele disse, não pode trocar. Esse era no começo da lei de genéricos. Hoje em dia isso é proibido de fazer a troca. Então, os genéricos, eles só podem existir depois que cai a patente. Quando cai a patente, aquele medicamento não tem mais proteção comercial e ele pode ser desenvolvido por qualquer laboratório, desde que ele faça testes e comprove. Os genéricos, eles na verdade são a recomendação da Organização Mundial de Saúde como parte de uma política de medicamentos, para deixar ele mais acessível para a população. Então, a recomendação... Eles são subsidiados, não? Não. Não. Eles não são subsidiados. O subsídio que existe do governo é o subsídio para programas feitos farmácia popular do Brasil, em que prioritariamente ele vai adquirir medicamentos genéricos, porque eles são mais baratos. No caso da pressão arterial, né? Sim, sim. O péssimo. Exatamente. Aí o subsídio não é exatamente para o laboratório, e sim para o consumidor. O que torna ele mais barato é justamente esse histórico da pesquisa para o desenvolvimento, a inovação e a questão da propaganda. O gasto com propaganda da indústria farmacêutica é muito grande, muito alto. Então, aqueles que vão lá no consultório, que além de atrapalhar a clientela, está fazendo uma propaganda irregular, não? Não. Não está fazendo uma propaganda irregular. Ele está demonstrando o produto dele. E ele está... A propaganda de medicamentos é regulamentada também no Brasil. Então, por exemplo, eu não posso fazer propaganda de medicamentos sob prescrição para a população, em comum. Só para o profissional prescritor. Troca em miúdes, isso aí. O que é isso? A propaganda, ela não pode ir para o consumidor de medicamentos tarjados. Ela tem que ser para o médico. Porque ela vem junto com informações científicas, porque só o médico ou o dentista vai ter discernimento de diagnóstico, para poder indicar corretamente. Imagina eu fazer uma propaganda de medicamento para diabetes na televisão comum e as pessoas acharem que estão com diabetes e irem procurar para comprar por conta própria. Então, isso é proibido. O termo propaganda significa fazer a difusão, a melhor difusão daquele produto. Sim. No caso dos remédios, a melhor propaganda dele é a eficiência, né? Me parece, pelo menos como paciente, a eficiência dele. Eu tomei e fiquei bom. Essa é a grande propaganda, boca a boca. Mas tem alguns que fazem mais propaganda na televisão, no rádio, do que outros. Principalmente em alguns medicamentos que a gente vê na internet, que são laboratórios naturais, isso serve para isso, isso serve para aquilo. E aí você vai procurar na farmácia, tem um cantinho lá que está esse remédio, mas não está na farmácia, está na internet só. Você pode ficar desconfiado daquele tipo de situação? Os medicamentos que são permitidos à propaganda, um veículo, pode ser rádio, TV, impresso, internet, eles são os medicamentos que a gente classifica como MIP, medicamentos isentos de prescrição. Trocando em miúdos, medicamentos de venda livre, que não tem tarja. Que a pessoa pode ir no autosserviço da farmácia, pegar e comprar. Esses são os únicos permitidos. Então, por isso que é muito comum você ver em sites, às vezes até em blogs ou na TV, propagandas desses tipos de medicamentos. Milagrosos, né? É. Emagrecem uma semana. Exatamente. Muito embora a indicação e todo o conteúdo de informação, ele é regulado. Então, tem coisas que não podem ser ditas, tem coisas que obrigatoriamente devem ser ditas a cada medicamento. A gente tem a Anvisa, a de Brasília, a agência nacional, que toda propaganda tem que ser submetida a ela. Então, ela aprova ou não aprova. Eu não sei se você está se referindo a algumas propagandas que às vezes estão em blogs, em sites que não são de fonte oficial. Isso. Que aí cai naquela T da internet que eu não tenho uma agência por trás, que não está uma coisa organizada. Aí, eu já estou passando para fora da regra, que é justamente o crime, o dolo, a intenção de passar uma informação duvidosa. Conversamos com a professora Sabrina Neves, ela é farmacêutica. Muito obrigado pela entrevista. Por nada. No próximo bloco, você sabia que o seu cachorro de estimação pode ser um doador de sangue e salvar a vida de outros cães? A gente explica como isso é possível depois do intervalo. Até já.